E agora, diferentemente de mim, ele tá fazendo terapia semanalmente, né? Eu já vejo que tem muita coisa aqui que às vezes fala em terapia, assim, gente, olha só, o menino com 3 anos faz coisas que eu não fazia com 6, 7 anos porque eu não tinha o suporte, né? Porque eu era uma criança dos anos 80. Então eu fui considerado preguiçoso, não autista naquela época. Então, terapias fazem diferença, viu, pais e mães? É o que eu sempre falo nas minhas lives e entrevistas, é você tem que investir na independência dos seus filhos. E você consegue isso com o quê? Com a terapia e não tratar essa criança como um ser de luz que não pode fazer nada. Perfeito. Eu acho muito importante isso que você fala. É, cada um tem seu tempo. Cada um tem o seu ritmo pra fazer. Mas põe a criança pra pegar os brinquedos, pegar uma roupa suja e colocar no cesto, ajudar a colocar a roupa na máquina, tirar a maiorzinha, lavar a louça e tudo mais. Porque isso vai se refletir no futuro. Que aí quando essa criança... A gente não vai estar aqui pra sempre, né? A gente vai morrer. Então, essa pessoa precisa ter o máximo de independência possível. Aí você pode falar, mas meu filho é grau 3, né? Que independência ele vai ter? Tá, ele vai precisar de um cuidador a vida inteira, possivelmente. Mas ele precisa ter independência pra conseguir falar, olha, aqui tá doendo. Eu não quero isso. Fulano de tal tá fazendo coisa que eu não gosto comigo. Então, até nisso tem que ter independência. É por isso que é importante a gente investir na terapia que vai ajudar as crianças a se desenvolver melhor, né? Não ter tanto atraso. Eu tô tendo que recuperar meus... É pra recuperar não. Eu tô tendo que superar meus atrasos agora, com quase 40. E você vai conquistar a independência. Que aí você vai poder, entre aspas, morrer mais em paz sabendo que seu filho ou sua filha está encaminhado pra sua vida. E é uma angústia muito grande, acho que pra qualquer pai e mãe. Pra qualquer pai e mãe de como vão ficar os nossos pequenos. Agora, se esses pequenos têm atrasos ou se têm prejuízos na comunicação, prejuízos na interação, isso é muito potencializado. Porque como é que ele vai falar o que ele não tá gostando ou o que ele tá gostando, o que ele quer, o que ele não quer. Exatamente o que você falou, né? E isso a gente consegue com as terapias precoces. Como que a gente faz pra uma criança migrar, eliminar prejuízos, eliminar atrasos e ficar com sintomas leves, só sintomas leves. Forçando esse cérebro a conseguir novos desafios, novas redes, novos comportamentos que não existem. Porque se existissem, não seria prejuízo de autismo, né? E o que faz isso? As terapias. As terapias que fazem os estímulos. A forma de estimular corretamente, né? Baseado em terapia, baseado aí na ciência, a aba. A forma de estimular é que faz o cérebro forçar novos caminhos que não existiam antes e faz novas redes neuronais. É esse que é o segredo, esse é o truque das terapias, né? Música Música